E aí galera, beleza? Luik e hoje eu já tô trazendo mais vídeo de canal, isso aqui eu tô aqui com a Lari Gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo! E galera, estamos aqui no que você prefere, entendeu? Que é aquele jogo lá muito antigão que, gente, era muita febre aqui no Roblox, nossa senhora, o povo só jogava ele E eu estou trazendo aqui pra ver quais serão nossas escolhas, né gente? Se vai ser boa, se vai ser ruim Então bora lá, vem Lari, corre! Bora! Ai meu Deus! Não vai dar tempo! Ai Jesus! Ui! Ui! Aqui! Aê gente! Vamos ver o que a gente vai preferir, né? Ó, cocô de chuva ou seja cocô? Hã? Ai que nojo! Chuva de cocô ou seja o cocô? Chuva de cocô, ué! É porque daí a gente se protege! É, fica dentro da minha casa! Creta que nojo, já começou com esse, gente! Ai! Olha lá! Ave Maria! Eu prefiro a chuva também, que daí eu me coloco um guarda-chuva, sei lá! Exatamente! Ave Maria! Esse negócio vai ficar comigo até o fim do jogo não, né? Essa nojeira! E galera, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E se inscrever no canal da Lara que vai estar na descrição também, gente! Isso! Por favor! Isso é isso! E comentem os jogos aí pra gente tá trazendo aqui, galera! É verdade! Cadê? Vai ser top, top! Que demora? Vai ficar com essa bosta da coisa! Vou dar reset! Pra sair esse coisa da minha cabeça! Vai, meu filho! Vai, dê reset! Agora eu preciso que eu vou tá correndo! Vai, vai, vai! Vai abrir, vai abrir, vai abrir! Ah, era mais fácil ter ficado esperando! Aê, foi! Consegui! Vamos ver o que vai ser agora! Vamos ver os passes que tem aqui! Vou! Tem um fidget spinner! Uma boombox! Saúde infinita! Torne-se um... Eu queria o speed, mas é 10 mil! Tenha instantaneamente mil dólares! Uma de duas chances de ganhar um milhão! De ganhar um milhão! Ué! Ou de ganhar um milhão! Não, vai ficar um milhão, eu acho! É, lógico! 50% de ganhar! Uhum, vamos ver! Se eu não ganhar também, mil reais não... Ah, não ganhei! Lari, nós não ganhamos! Ai, os arados até no jogo! Ficamos pobres, gente! Não ganhamos nem mil, nem um milhão! E eu tô aqui com a bosta caindo em cima de mim! É, é bom dar reset! Ainda bem que eu dei reset! Que raiva, gente! Nós levou azar! Aham! Cagar, mano! Que saco! Que ótimo! Rodadas personalizadas e limitadas! Da hora isso, mas eu não quero! Amigo, o de correr é 10 Robux só! É isso, a Bux? É a bola? Não! O de correr! Onde que tá? Sprint passes ali! Comprei pra correr mais rápido! Passes! Ah, sprint! Ah! Mas acho que só conta quando dá reset, não é? Comprei! Será? Acho que sim, que eu não tô correndo! Eu também não! É, acho que é só quando dá reset! Ou reentrar, né? Vamos ver! É! Ah, pronto! Agora eu vou ficar com essa cara triste aqui, gente! Que eu não ganhei um milhão! Torne-se um Morph aleatório, torne-se uma cor aleatória! Uma cor ou um Morph? Um Morph! Um Morph pode ser... É o... Você vai se tornar um bicho, amiga! Qualquer bicho! Então tá, vou me tornar um bicho! Eu também! Na verdade, eu preferia tornar uma cor, né? Ah, virei um pinguim! Um Pokémon! Pikachu! Que legal! Gente, a Lara virou Pikachu e eu virei um pinguim! Eu amei! Ah, adorei! Vamos ver quem escolheu cor! Ah, cadê as cores? Cadê a cor? Aqui! Não! Ué, ninguém escolheu cor? Ué! Ah, é a bola pulando! A bola rosa! Será? Sei lá! Ou essa... Ah, sei lá também! Quem escolheu cor, eu não vi virar cor não, hein, gente! Também não! Gente, não acredito que tem youtubers aqui! E aí, meu filho? Prazer! Prazer, Lui! Prazer! Lari Gamer! Tá? Se inscreve lá! Beijo! Se inscreve, deixa o like! Beijo! Tá, beijo! Ah, menina, onde? Passa tão mal! E essas tortas voando? Próxima rodada! Vamos ver, vai ser o que essa? Vamos! A gente tem que ver uma coisa boa! É verdade! Vai! Seja um ogro, seja um robô de lixo! Um robô de lixo? Um robô de lixo? Um social rec, né, Fiona? Nós não é Shrek nem Fiona, tá doido, né? Não é? Eu, hein? Eu fiz ser um robô de lixo! Cada coisa! Vai! Ai, meu Deus! Ó, da hora! É o Wally, gente! É o Wally! É! Que massa! Ó lá o Shrek! O Shrek! Que massa, cara! Ah, eu escolhi esse é o Shrek, mas o robô de lixo é mais da hora! É o Wally, gente! Quem nunca viu o filme dele? Você já assistiu, amiga, o filme dele? Não! E o Pips? Eu não acredito! Gente, a Larissa não teve infância! Não! Óbvio que tive! Não fiquei assistindo desenho! Eu tava assistindo sabe o quê? Ah! Assistindo o quê, garota? Nada! Eu ia falar! Esqueço! Ela já tava estudando! Melhor não deixar quieto! Eita, meus lindos! É melhor deixar abaixo! Então vamos deixar abaixo! Deixar abaixo! Deixar abaixo! Vamos ver o que é agora! Próxima rodada! Ai, eu quero correr! Eu quero dar reset! Também! Vou esperar eu ser alguma coisa ruim dela! Eu dou reset! Desse jeito! Cadê? Seja uma imagem, seja um livro! Um livro! Ah, eu quero ser um livro! É mais folheada! Dá mais atenção, né, gente? A foto você vai ver e acabou! É verdade! Primeira vez que eu vi o Shrek com o youtuber! Não entendi! Ninguém virou Shrek não, gato! E quem fica no meio? Vira o quê? Ai, eu tô mal no livro! É mesmo, né? Acho que daí vai aleatório quem fica no meio! É, eu sou um livro branco! Eu sou também um branco! Sem graça! Achei chato, gente! Podia ser uma... Um pão de fadas! Ah, desse jeito! Deixa eu ver esse amarelo! A vida do... O que que tá escrito? A vida do... Ô, minho, véi! Para de pular! O meu tá escrito... Não sei, eu sou tão branco! O meu tá escrito... A vida de um... O meu é... A vida de Luricamer! Ah, o meu é a vida de Lui! É! O Nick! Que massa! Vou dar reset pra ver se eu corro! Vou dar reset também! Dei reset! Dei reset também! Dei reset! Ah, eu não tô correndo! Ah, dá sim! Control, amiga! Aperta Control! Ah, é Control! Ah, dá hora! Ah, achei que era shift! Também achei que era shift! Aê! Ô, Deus bom! Vai, vamos entrar lá de novo, gente! Próxima rodada! Próxima rodada! E vamos ver... Eu lembro que tem uns que dá pra você voar até lá no teto! Que legal! Caminhada confusa seja um gato! Um gato? Um gato, óbvio! Eu já sou naturalmente! Não vou mudar nada! Já somos gatinhos, né, gente? Vai mudar nada! O diferencial é que agora eu vou ter um rabo! Quer ver? Cadê? Ai, que su... O bolão! O bolão! Gente, é o bolão magro! O bolão magro, real! Ai, que fofo! Amei! Olha lá o menino que ficou no meio, amiga! Esse menino que tá ficando no meio não tá escolhendo nada! Ele tá de olho até agora! Tem um livro até agora aqui! É, então... Ah, não! Sabe o que eu acho que ele fez? Ele escolheu a caminhada confusa! Ah, caminhada confusa era o quê? É tipo assim, se aperta W, ele vai no S. Se aperta S, ele vai no D. Ah, graças a Deus! Eu não escolhi esse... É, virei um gatinho aqui que eu já sou mesmo. Exato, também. Sim! Bem convencidos! Eu adoro! Eu com a cara enfiada na parede. É você aqui? Eu sou o outro! Era! Destransformamos! E agora? Torta? Que isso? Ai, Jesus! Gente, o povo tá aqui jogando torto. Tá virando a maior ruaceira aqui. Né? Ninguém tá entendendo nada. Próximo é... Esse aqui vai ser o quê? Nadie em gelo. Nadie em gelo. Gelo com J. Gelo? Nadie em biscoitos. Gelo é frio, amiga! Biscoito é muito mais top. Ah, tá. Então vamos no biscoito. É isso aí. Vamos ver. Ah! Ah, que da hora! Ah, que legal! Mas eu quero... Ah! Preferi o gelo. Também. Ficou mais legal. Aqui, ó. Mas o bom é que você... Independente do que você escolhesse, é nada, né? Nos dois. É verdade. Eu amo. É, galera. Vamos ficar pelo gelo mesmo, porque o biscoito não tá rendendo nada não, viu? Exatamente. Estava certo até esse início. Ah! Garota! Vamos ver. O que vai ser esse próximo, gente? Ai, eu tô apertando o shift, achando que é contra. Que raiva. Eu também... Ficou apertando o shift toda hora. Eu queria um de voar. Tem um de tapete mágico, eu acho. Que legal. Seja um lagarto de fogo ou um rato elétrico. Um rato elétrico. Um lagarto de fogo. Ah, o rato elétrico é o Pikachu. E o lagarto de fogo é o Charmander. Fica vendo. Quem é o Charmander? É o de fogo. Eu vou virar o Pikachu. Eu não sei quem é o Charmander. Quer ver? Ah lá! Sabia! Ah, que legal! Esse aí é o Charmander. Ah, gente. Que massa. Já sou o Pikachu. Pikachu sou eu agora. Cadê você, amiga? Eu tô aqui no canto, na parede. Ah, aqui. Gente, Pikachu e o Charmander. Que da hora, cara. Eu amei. As amo. Achei que quando ele falou isso, eu achei que eu ia virar literalmente um rato elétrico. Eu pensei que eu fosse um lagarto saindo fogo pelo rabo. É, então. É, praticamente você é, né? Tem fogo no ar. Olha, gente. Ai, não posso falar isso. Ai. Mas ele tem literalmente fogo no rabo. Acredito. Sou fã, Lara e Lu. Deixa eu ver quem é a fã, gente. Quem é fã? Sonhadora Clara. Um beijo, Clara Sonhadora. Nunca desiste dos seus sonhos. Aí, tá vendo? Tá vendo? Sonhou. Aconteceu. É. Pois é. Vou ficar parada aqui que eu quero ver o que que é agora. Bem isso. E vai ser cinco, quatro. Galera, não esqueça do like, tá? Se inscrever no canal, no canal da Lara e seguir nossas redes sociais também, gente. Isso mesmo. Por favor. Explora o oceano. Explora o espaço. Espaço. Eu morro de agonia de oceano. Deus me livre. Mas, credo. Ui, já me deu um arrepio só de imaginar. Imagina a gente indo pro buraco negro. É mesmo, amiga. Deve ser. Eu quero explorar o espaço. O oceano, eu tenho agonia. Eu também. Olha! Among Us tá diferente. Caraca, que legal. Que legal. Gente, explorando aqui o espaço. Como será que deve ser o oceano? Eu não sei. Ah, eu queria ver. Só de curiosidade, gente. Porque eu morro de agonia mesmo. Só sei que eu tô subindo infinitamente. Também, eu tô subindo um monte. Aí, viu? Eu pedi um pra voar e apareceu. Ai, que da hora, gente. Que legal. Ó, tu sujei de estrela. Nós viramos um astronauta. Mas o espaço é infinito mesmo. Ai, da hora. Da hora, da hora. Mas eu ainda tô curioso pra saber qual que é o do fundo do mar. Será que tem criatura, amiga? Deve ter um baleia, um tubarão na tua cara. Ai, Deus me livre. Eu vou morrer de agonia já. Ui. Nossa, da hora esse aqui, gente. Gostei. Sim. Ai. Ui. Meu Deus. Meu pai, cai tudo. Ai, ai. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram já, deixa seu like. Se for inscrito, até hoje. Tchau. Gente.